Então, pedimos apenas que tomem atenção a tudo o que se vai passar a partir de agora porque nós vamos falar, com licença, vamos levantar-nos, com o primeiro concorrente que vai inaugurar o nosso passatempo. E é o Alentejo! É o Diogo Sabino! De Évora! Olá, Diogo, dá cá um beijinho. Está tudo bem? Olá, meu Diogo! Não fiques nervoso por ser o primeiro. Não, então dá cá. Não faz mal fazermos assim depois quando for para cantar falas tudo. Olha, Diogo, para já e depois eu sei que nós vamos levar a caneca para poderes cantar à vontade. Então, isso é uma recordação do Portugal no coração. Obrigado. Mas nós depois levamos para dentro e depois damos-te no 5. E exato tens, Diogo? 14. 14. Como é que soubeste deste passatempo? Vi, acho que foi na quinta-feira, vi o José Gonçalves a fazer a publicidade ao passatempo e pronto, e inscrevi-me e mandei-lhe um mail e pronto. E porquê é que resolveste inscrever-te, Diogo? Porque eu gosto muito de cantar fado e... E gosto de cantar fado. E gostas de cantar fado e gostas de cantar fado. E gosto de participar nestas coisas e é sempre bom participar. Pois claro, mas tu, esse gosto pelo fado vem-te de onde? Tens alguém na família, cantado? Sim, o meu avô era guitarrista. Ah, então é daí. Sim, era assim, tocava guitarra. Uns bonecos que chamam-se bonecos de Santo Aleixo. Ah, então nós não conhecemos perfeitamente. Não sabíamos. Agora já não toca nem. Pois claro. Olha, mas diz-nos só mais uma coisa. Em termos de referências do fado, quem são assim aqueles fadistas que tu gostas muito? Ah, gosto muito do Camané, da Amália, do Rodrigo, do Alfredo Marceneiro. Muito bem. Gosto também um bocadito da Marisa. Um bocadito. Um bocadito. Mas também gosto. A Ana Moura. Muito bem. Gostas muito fácil. Olha, viesse com quem? Com os teus pais? Sim, com os meus pais. Onde é que eles estão? Olá. Ovantem os braços dos pais. Ali estão. Muito bem. Olha, dá cá, Diogo. Nós guardamos. Toma. E o que é que vais cantar para nós hoje? Vou cantar... Espera aí. Vem falar. Vou cantar um fado inédito que é o fado de Orginho. Chama-se um fado maior e foi escrito pela minha mãe. Foi escrito? Pela minha mãe. Ah, que coisa tão linda. Olha os fados. Então dá boa sorte. Está bem? Tudo preparado. Vamos abrir o nosso palco ao fado. Diogo Sabino. Força. Venho aqui cantar o fado Com guitarras a meu lado Para quem goste de o sentir O meu fado é sempre maior E a voz sai sempre melhor Quanto mais gente ouvi O meu fado é sempre maior E a voz sai sempre melhor Quanto mais gente ouvi Sem ninguém querer imitar O meu boné fui colocar Para cantar de corpo inteiro Se ouço guitarras a meu lado Se ouço guitarras tocar Uso cá escola ao cantar Como Alfredo Merceneiro Se ouço guitarras a meu lado Se ouço guitarras tocar De fadista em qualquer lado Canto no palco ou na praça A saudade ou a desgraça Sou português de bom fado E eu canto no palco ou na praça Canto no palco ou na praça A saudade ou a desgraça Sou português de bom fado Eu canto no palco ou na praça E eu canto no palco ou na praça Que faz de meu fado maior Sinto que arde um fogo em mim Uma fogueira sem fim Que faz de meu fado maior E eu canto no palco ou na praça Aparece aqui a fazer uma homenagem E ainda bem Porque isso é bonito Ao Alfredo Com o seu Penso de cachiné E o bonezinho Tem uma voz muito bonita Que nem sempre é importante Ter uma voz bonita Mas ajuda Ajuda sempre Porque a voz tem que transmitir É fado Que é uma coisa que mesmo Pergunto se o que é isso Não sei responder Ninguém sabe Ninguém sabe É uma coisa que é estranha Mas tem um compasso Tem os ingredientes Aliás Eu ando muito por aí A cantar E por vezes Nos convívios que faço Ou tertúlias Eu não gosto de chamar concertos Aparecem jovens a cantar E eu tenho a impressão Que já ouvi cantar Em qualquer lado E lá Foi ali para o livro Foi na Praça da Alegria Foi na Praça da Alegria Ah, na Praça da Alegria Foi na Praça da Alegria E já tinha reparado Que ele tinha condições Portanto isto é assim Há muita coisa Que vais aprender com o tempo Porque o tempo é fundamental Para o fato A vivência A própria vida Isso é uma coisa que Vai chegar-me naturalmente O resto Tens compasso Foste bem acompanhado Vais-te a dizer Aliás São os amigos que eu conheço E nunca desistes Continua Porque tens Muito obrigado Muito obrigado Diogo José Gonçalves Ele foi acompanhado por Foi acompanhado na guitarra portuguesa Por Cidadão de Pereira E na viola Por António José Queiro Muito obrigado Muito obrigado Aos músicos também Muito bem Eu gostei muitíssimo Eu estava a olhar ali Para a mãe do Diogo E a pensar Quanto orgulhosa Ela não se sentirá Ao ouvir o seu filho cantar Este fado maior Ainda por cima Tanto maior é E quanto maior é Porque foi escrito pela mãe E o Diogo canta muitíssimo bem Portanto eu ouvi naturalmente O Diogo Na maquete que ele enviou Já o tinha ouvido Noutras ocasiões E acho de facto Que ele merece estar aqui E tem tudo Tal como o Rodrigo disse Portanto Para ter sucesso Muito bem Muito obrigada Muito obrigado Diogo